Olá, muito boa tarde. Como está? Ai, simpática. Caso para respirar fundo. E naturalmente também agarrarmos essa sua boa energia e falarmos de facto de um tema que é bastante sério, como falávamos ali com o Mário e a Elisa, obviamente, porque é uma quantidade incrível de portugueses, de pessoas asmáticas, de mais pequeninos, de mais graúdes. Mas efetivamente as pessoas podem estar desenformadas, até se estão desenformadas com questões como os inaladores e como utilizarem estas questões e como reagirem, quanto mais será em relação, provavelmente, à alimentação. Ou não? Ou na alimentação as pessoas já têm uma ou outra forma de encarar, já estão mais esclarecidas? Eu acho que também não. Acho que há muita desinformação. Acho que as pessoas não sabem bem. Muitas vezes optam, ouvem, veem na net, pesquisam e dizem a vitamina C, a laranja é bom para a asma, mas depois não percebem o que é que é mau. Isso não resulta. Se nós ingerimos muitos alimentos ricos em vitamina C, porque até ouvimos dizer que é bom, mas depois não alterarmos os nossos hábitos e continuarmos a ingerir os alimentos pró-inflamatórios, obviamente não vai resultar. E, portanto, isto é um conjunto de situações. Mas eu, se calhar, talvez, antes de passar para a questão da alimentação, seria importante percebermos, ou tentar que as pessoas percebam, o que é que a alimentação tem a ver com a asma, porque, afinal de contas, estamos a falar de coisas diferentes. A alimentação, já todos nós sabemos que devemos ter uma alimentação saudável, que devemos ter uma vida saudável, que devemos fazer exercício físico. Eu acho que essa história já toda a gente sabe. Isso só sabemos. Agora, existem alimentos que diretamente produzem algo no corpo que pode também prejudicar a asma. É isso que talvez seja importante nós percebermos, porque se as pessoas perceberem mais facilmente, alteram os hábitos alimentares. Mas, se nós dissemos, vamos ter que alterar só porque tens que alterar, se calhar... Não, não, não. Alimentos que influenciam. Mas, primeiro, talvez, o que é que acontece? A asma é uma situação inflamatória crónica, não é? Portanto, é uma situação em que há uma predisposição genética, pode haver um polimorfismo, uma predisposição genética, e há fatores desencadentes. E estes fatores desencadentes, como já foi dito, o pólenos, os ácaros, o stress, o exercício físico, a parte emocional, há uma série de fatores que são desencadentes. No entanto, os alimentos têm aqui um papel preponderante. Porquê? Porque um asmático tem um sistema imunitário muito exacerbado. E o que é que tem aqui a ver a alimentação? O sistema imunitário é exacerbado porque as células mediadoras da nossa imunidade, que são os linfócitos, eles têm uma maturação no intestino. Quando o intestino está inflamado, a maturação destes linfócitos faz-se numa camada abaixo da mucosa intestinal. E não existe este sistema imunitário, não está inteligente. Este sistema imunitário, por tudo e por nada, reage. Se a pessoa já tem o componente hereditário, o componente genético, é muito vulnerável e suscetível a estes fatores, que nós chamamos de trigger points. Muito bem. Portanto, parte mais importante, desinflamar o intestino e ter um intestino impecável. Nós, para controlarmos a asma, que está no mesmo grupo, no fundo também, de doenças de eczemas e doenças de pele, portanto, este tipo de situações, que são muitos terrenos carenciados em gorduras boas, é através do controle do intestino que nós temos que fazer isso. Muito bem. Mensagem passada. Alexandra, vamos a isso. Aos alimentos, então, que nós temos que ter em conta e que podem, de facto, desencadear estas situações e provocam crises asmáticas. A Alexandra já nos explicou o que é que acontece nos nossos organismos. Alimentos processados. Porquê que são substâncias oxidantes que podem agravar estes quadros de inflamação? Os alimentos processados, normalmente, têm alimentos que o nosso corpo não sabe o que é que há de fazer com eles, não o conhece. Chega ao intestino, o estômago não é bem digerido. Para um asmático, está pior, não é? Por esta razão. Chega ao estômago, não é bem digerido. Chega ao intestino, não é bem digerido. Se não é bem digerido, são substâncias químicas estranhas, é normal que crie uma irritabilidade na mucosa. Ao criar uma irritabilidade na mucosa, altera, complica-nos o nosso sistema imunitário. Se complica o nosso sistema imunitário... Pode resultar de uma inflamação? Pode resultar de uma inflamação. E, portanto, é importante nós vermos e eliminarmos esses alimentos que têm químicos. Muito bem. Para além dos químicos, o sal em excesso, o que é que pode fazer? O que é que num asmático, quando consumido em grande quantidade, pode facilitar o aparecimento das crídeas? O sal é... É mau para tudo, não é? O sal é mau para tudo. Asmático e sem ser asmático? O sal é mau para tudo. O sal é mau para tudo. É para esquecer. É para esquecer. O sal acidifica e basta nós termos uma alteração do pH. Por exemplo, muitos asmáticos não sabem. E isto, se calhar, pode ser um conselho. Quando o nosso estômago, muitas vezes, não é ácido e alcalino, as proteínas não são bem digeridas. Quando não são bem digeridas, chegam ao intestino mal digeridas. Ao chegarem mal digeridas, provocam uma inflamação intestinal e pode desbloquear uma crise de asma, ou uma crise alérgica, ou uma crise de bronquite. Muito bem. Isso acontece com os laticínios? Basta termos um pH alterado no estômago ou basta ter um pH alterado no intestino. Com os laticínios, tem também a lógica do pH, nos baixa muito o pH do estômago, mas é muito mais para além disso. Porque os laticínios têm uma proteína que é uma proteína muito alergénica. É uma proteína que nós não sabemos digerir. Intolerante, não é? E muitas vezes, e no doente dasmática acontece uma outra coisa. Eles tomam muita medicação, muitos anti-inflamatórios, muitos corticosteroides, e essa medicação altera a nossa permeabilidade intestinal. Ao alterar a permeabilidade intestinal, alguns alimentos, como o leite, por exemplo, mal digerido, entram na corrente sanguínea e vão disputar uma reação anticorpo. Vai-se produzir uma reação imunológica contra esse alergeno, contra essa partícula de alimento que não foi completamente digerido, e lá vem a reação alérgica, a reação imunológica. Nós estamos a falar, Alexandre, nós estamos a falar de alguns alimentos, ingredientes, que nós, à partida, também já tentamos retirar da nossa alimentação. O sal, a intolerância à lactose, existem outros que são... Deixa-me só dizer que a lactose aqui não é... A lactose é o açúcar do leite. Sim, mas é algo que se fala muito da intolerância, já. Sim, mas as pessoas tiram a lactose e o problema maior é a proteína. E neste caso, nós estamos a falar, em todos os casos, para a nossa saúde, é muito mais importante pensarmos na proteína do leite do que propriamente na lactose. A lactose é o açúcar do leite, só quem for intolerante à lactose, obviamente... Claro, Alexandre, mas é uma coisa que já acontece com muitas pessoas. A maior parte das pessoas é intolerante à lactose. Agora, o que é mais curioso tem mesmo a ver com, por exemplo, com frutos e com vegetais que efetivamente podem prevenir a asma, agora num outro campeonato, os brócolos. A partir do momento que nós introduzamos na nossa alimentação alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, ajudam neste processo. Dá asma e de outros, se calhar, porque de facto é uma alimentação saudável, não é? Exatamente. Portanto, vão ajudar nisso. Os brócolos são ricos em vitamina E, ricos em isotiocianatos, portanto, todos os legumes, de uma forma geral, são muito ricos. Ajudam em minerais, em vitaminas, ajudam a alcalinizar o nosso corpo, que é super importante. Ajudam a antioxidar, ajudam a desinflamar. A banana é ótima para a respiração, porquê? A banana também tem este... A banana, todos estes alimentos, têm esta função. Além de que a banana é muito rica em magnésio, é rica em potássio, é rica em potássio, é rica em 5-HTP, dá-nos boa disposição, dá-nos tranquilidade. Portanto, a banana é um alimento benéfico. Sim. Mas para esta inflamação, ela se devia-me falar. Algum especial para esta inflamação? Para esta questão da asma, e deste processo alérgico, e desta exacerbação do sistema imunitário, e para nós conseguimos controlar estes factores que vão desencadear, a parte inflamatória do intestino é muito importante, por causa do sistema imunitário, tal como eu disse no início. E aí temos alguns alimentos estrelas, talvez o açafrão com pimenta preta, sempre. O açafrão é um anti-inflamatório importante, natural, importante, resulta muito bem. O gengibre resulta lindamente, portanto, reunir o açafrão com o gengibre. E um outro aluno... O alucrim? Sim, o alucrim também, mas eu talvez desse mais aqui ênfase aos ácidos gordos poliinsaturados. Muito. Aos nossos amigos ômega 3. Sim. O ômega 3 é um anti-inflamatório por excelência, e isto no sentido de asma, atenção que asma é uma inflamação crónica, mas nós estamos a querer desinflamar o intestino, porque é por aí que nós conseguimos controlar a intensidade das crises e conseguimos passar, e a pessoa fica menos vulnerável... A que tenha, de facto, um ataque de asma. Exatamente, a asma é uma doença crónica, ninguém está a dizer que os alimentos vão curar a asma. Não, podem ajudar ao asmático. Agora, podemos emelorar um asmático, tem que ter muito, muito, muita atenção com o seu estômago e com o seu intestino. Ter sempre o intestino desinflamado, ter sempre o intestino limpo, e ter muita gordura boa e gordura anti-inflamatória. Não a pró-inflamatória como as carnes, por exemplo. No caso do asmático, acrescentar também todas as dicas que estávamos a falar anteriormente, obviamente, todas as recomendações, os ambientes, etc. Sim, exatamente, todas as outras dicas. Alimentação saudável para todos, não é, Alexandra? Uma última recomendação também para quem, para quem efetivamente vive este dilema, não passa naturalmente só por alimentação, passa por todas estas questões que falávamos, para si, já numa outra conversa que tivemos anteriormente, o intestino é a base sempre da inflamação de muitas coisas, não é? Se calhar para todos nós as recomendações. O intestino é a barreira, e nós temos que pensar que grande parte do sistema imunitário está no intestino, e se a asma é uma doença que tem a ver com o sistema imunitário, obviamente que eu tenho que controlar o intestino. Claro, claro. E começa desde cedo. E desde cedo, e não só, isto é um conceito, se calhar, mais, um bocadinho mais recente, e o estômago, por causa do pH do estômago. Se eu tenho um pH mau do estômago, um pH alcalino, se eu não tenho um pH entre 1,5 e 2,5 no meu estômago, e muitas vezes as pessoas acham que estão ácido, têm o estômago ácido, e é ao contrário, eu tenho que ter um pH ácido para conseguir digerir bem. Se eu não consigo digerir bem, os alimentos vão me inflamar o intestino. Este é um ponto importante em termos de inflamação. Muito importante, porque às vezes as pessoas passam também, se eu há pouco dizia isso com os nossos outros convidados, que é certas pessoas, muitas vezes passam muito tempo da sua vida sem de facto irem à razão, não é? Claro, muitas vezes... Quer dizer, são as diáspias, mas não conseguem dar a volta e acrescentam. Claro, muitas vezes temos que tirar, tratar as crises, a alergologia faz isso, os médicos fazem isso, tratar as crises, obviamente, e tentar que a pessoa tenha qualidade de vida. Mas o que eu acho é que não podemos só ficar por aí, eu acho que a prevenção é muito mais, a prevenção é muito mais do que isso. E temos que saber o que escolhemos à mesa. Exatamente, e temos que escolher. E neste caso bem saboroso, porque as suas dicas aqui maravilhosas, as sementes de girassol e tudo. Muito obrigada, Alexandre, foi um prazer. Obrigada.